Oi, eu sou a Jéssica, esse é o Arrumo Essa Mala e hoje eu vou mostrar como eu edito as minhas fotos. Partiu! Faz algum tempo já que eu venho recebendo várias perguntas sobre como eu edito as minhas fotos, pedindo pra eu mostrar como é que eu faço. Então eu resolvi gravar esse vídeo. Se o assunto já te interessou, se inscreve aqui no canal e dá um joinha aqui embaixo. Já adianto que esse é o meu processo, que funciona pra mim e não significa que seja o certo. Aliás, em fotografia não existe propriamente um certo ou um errado nesse sentido. Existe um estilo de fotografia de cada um e um estilo de edição de cada um. Eu inclusive demorei um pouco até conseguir encontrar o meu estilo de edição. No início eu fazia foto por foto e finalizava ela conforme eu batesse ali o olho e dissesse assim tá bom. Depois é que eu comecei a padronizar tonalidades e cores pra deixar o meu estilo pessoal mesmo. Eu edito todas as minhas fotos no Lightroom, que é um programa da Adobe, e eu faço tudo no computador. Isso porque a versão pra celular do Lightroom tem bem menos funcionalidades e eu particularmente prefiro editar no computador, que tem uma tela maior e eu consigo ampliar ali a foto, visualizar melhor os detalhes e tal, coisa que no celular eu não acho tão boa. Mas tem muita gente que edita a foto só no celular e que pra essas pessoas funciona super bem. Então como eu disse antes, não existe certo ou errado. Existe tu testar, testar, testar até encontrar a forma que melhor funciona pra ti. Bom, vamos então agora à edição de fato. Eu escolhi uma foto pra mostrar pra vocês que não foi tirada nas melhores condições. Era um dia extremamente nublado em Arraial do Cabo, que é famoso por suas águas cristalinas e azuis. E o tempo nublado é sempre um complicador, não só na hora de tirar a foto, quanto na hora de editar ela. Tem vlog desse dia em Arraial, em que eu mostro alguns lugares não tão conhecidos e super legais pra tirar foto. Eu vou linkar aqui em cima se vocês quiserem assistir depois. Então eu resolvi por essa foto, justamente porque tem uma grande diferença entre o antes e o depois. Então, vamos lá. Bom, essa então é a interface do Lightroom. Eu tenho um estilo de edição que puxa um pouco mais pra amarelo e o meu azul é um pouco menos brilhante, um pouco mais opaco, digamos assim. Eu já tenho uma base de edição, mas eu vou mostrar pra vocês do zero nesse vídeo, pra vocês terem uma noção melhor. Então, eu vou mostrar por ordem aqui todas as opções de edição, mas vocês podem seguir a ordem que vocês quiserem na hora de editar. Só vou fazer por ordem, porque eu acho que é mais fácil de explicar. Então eu começo aqui na temperatura, que é onde eu deixo a minha foto um pouco mais amarelada, ó. Vou ir bem pros extremos pra vocês terem uma noção de como muda. Eu, obviamente, não puxo tanto assim pro amarelo. Vejo bem pouquinho. Aqui no colorir também dá pra puxar mais pro verde ou mais pro rosa. Eu sempre subo um pouquinho no sentido do rosa pra deixar a pele um pouco mais com cor de pele mesmo, mais natural e não tanto amarelada, já que eu já mexi aqui na temperatura. Aqui na exposição, então, como vocês podem ver, essa foto tá bem escura, em virtude do tempo, né? Olha essa munguinha aqui, gente. Choveu nesse dia, foi um horror. Enfim, então eu aumento aqui a exposição. Só cuidar pra não ser tanto, né? Senão a foto fica completamente estourada. E aqui, se tira a exposição, fica completamente preta. Então, vou aumentar aqui um pouquinho a exposição. No contraste, eu raramente mexo, porque eu acho que dá uma cara muito artificial nas cores. Quando eu vou mexer nisso, eu mexo aqui na vibração e depois lá embaixo a gente já vai chegar nesse ponto. Então, no contraste aqui em cima, eu não costumo mexer. Pra ajudar a clarear a foto, eu vou tirar um pouco das sombras, ó. Mexendo pra cá, tu tira as sombras, pra cá tu acrescenta as sombras. Então, eu vou tirar um pouco das sombras pra ajudar a deixar a foto mais clara. Outra coisa que eu sempre mexo é aqui nos realces. Dá pra deixar também mais claro ou mais escuro. Eu sempre tiro quase todo ou todo o realce. Nessa foto, eu vou tirar todo ele. Normalmente, essa ferramenta é pra diminuir o reflexo excessivo do sol e também pras nuvens não ficarem tão estouradas. Mas, no caso dessa foto em si, é pra reduzir o reflexo desse céu branco acinzentado na água e deixá-la com mais cara de arraial do cabo, ó. Se aumenta ou realce, vocês vão ver que fica tudo branco, né? Então, eu tiro e já dá pra ver um pouquinho do verde aqui. Os brancos e os pretos, eles são bem auto-explicativos. São, claro, pra aumentar ou diminuir essas panalidades nas fotos. O preto se acepelha muito à sombra. Então, se eu aumentar aqui, fica com menos preto, não é mesmo que nem a sombra. E aqui, aumenta os pretos. Então, como eu já mexi nas sombras, eu vou diminuir aqui um pouco, mas não muito. E o branco, ele se assemelha muito ao efeito do realce. Então, eu também vou tirar um pouco aqui do branco. Eu sempre tiro aqui as sombras e tiro um pouco do preto, porque eu mexo nas tonalidades pretas aqui na claridade. Porque ela ajuda a marcar e reforçar essas linhas pretas da tua foto. Aqui, se diminui muito, parece que usou, olha só, parece que usou aqueles filtros horrorosos pra deixar a pele uniforme e tal. Olha só, dei até um zoom aqui pra vocês terem uma ideia de como muda. Então, indo muito pra um lado, parece que usou esses filtros de deixar a pele uniforme. E, se for pra cá, olha como fica até granulado a imagem. Então, não pode exagerar. Eu sempre aumento um pouco, mas não tanto assim. Acho que aqui tá um número ok. Aí, aqui a gente tem a vibração e a saturação. A saturação, assim como o contraste, eu também acho que deixa muito artificial a foto. Os dois efeitos são pra intensificar as cores. A saturação, se tu tira tudo, inclusive, deixa a foto preto e branco. E olha aqui a diferença. Se aumenta, gente, eu pareço o filtro da Gabi Brant aqui. Enfim, então, a saturação eu não costumo usar. Eu realço as cores aqui na vibração, mas também não aumento tanto assim. Eu costumo mexer nas cores mais embaixo. Mas aqui a vibração, ó, aumentei bastante e não fica tão descarado assim, embora, né, fique claro que eu exagerei na edição. Vou deixar aqui no 11, que eu achei que era o número que tava ok. Só nessas pequenas alterações, basicamente, de luz e sombra, já dá pra ver uma grande diferença na foto. Olha só. Eu não cheguei na metade ainda. Aqui na curva de tons é onde eu faço o efeito mate, o efeito esmaecer na minha foto, que é bem comum em aplicativo de edição, como o ViscoCam. Nessa parte dá pra brincar muito com a foto. Eu sempre crio três pontos aqui intermediários na foto, que daí a gente mexe aqui, é onde eu faço esse efeito do esmaecer, gente. Eu gosto demais, peraí. E aqui, ó, dá pra brincar deixando mais preto, menos preto. Aqui também. Enfim, mais contraste, menos contraste. Aqui dá pra mexer bastante na foto. Obviamente, todos esses pontos que eu brinquei agora ficaram ridículos. Então vamos voltar pra onde a gente tá. Aí aqui a gente chega numa parte em que eu precisei mexer bastante nessa foto, em virtude da água, pra conseguir valorizar dela. Essa foi uma edição extrema que eu precisei fazer, em virtude das condições de tempo. Então aqui a gente tem a matiz, a saturação e a luminância. E eu gosto de mexer aqui, porque tem as divisões por cores. Tu mexe na cor só, que tu quer alterar no caso. Então aqui na matiz é onde dá pra mexer as cores em si. Aqui, por exemplo, amarelo dá pra ir pro laranja ou fazer bem amarelado. Aqui o laranja dá pra ir mais pro vermelho. Olha só, parece que eu tô meio um torrão. E aqui pro amarelo. Então a mesma coisa. Aqui o azul dá pra ir mais pro verde ou aqui mais pro azul. E por aí vai. O meu azul, então, como eu disse, sempre puxa um pouco mais pro verde. Eu sempre mexo um pouquinho no amarelo também, pra ir mais pro lado do laranja. Não tão amarelado, já que eu já mexi lá em cima. E aqui eu precisei, nessa foto em específico, mexer no verde. Pra deixar mais pro lado do azul e deixar a água do mar uniforme. Já na saturação foi a mesma coisa. Inclusive, se eu preciso mexer na saturação, é aqui que eu mexo. Não lá em cima, onde eu mostrei pra vocês. Que eu disse que ficava, parecia, né, um pouco artificial. Aqui tu consegue saturar por cor. Então, como eu precisava realçar a água, eu aumentei todas as tonalidades de azul até o 100%. Tem o azul piscina e o azul normal. E mexi um pouquinho no verde também. Dá pra ver que agora sim, já tá com cara de mar de arraial do cabo. Aqui na luminância, ela é quase um realce. Tem um efeito muito semelhante. E também funciona basicamente pra tirar... Eu uso, né, pra tirar o reflexo do sol, basicamente. A diferença é que nessa parte também dá pra mexer por cor. Então, eu mexi um pouco no laranja, no amarelo e no azul piscina. Laranja só um pouquinho, em virtude da pele em si. Aí aqui no amarelo, pra puxar mais pro laranja também. E o azul piscina por causa do mar. Por fim, eu edito a nitidez da foto. Aqui precisa aumentar um pouquinho pra liberar a aba de máscara. Que eu sempre começo mexendo por aqui, clicando na tecla Alt do teu teclado. Olha só como é que fica. Se deixar ela bem pouco, ela seleciona a foto inteira e quase até o fim, ó. Dá pra ver... Vou fazer aqui de novo, ó. Que fica só os contornos. E é isso que a gente quer na nossa foto. A gente quer mexer na nitidez dos contornos, pra não ficar tudo granulado. Então, depois que eu mexer aqui na máscara, eu aumento a minha intensidade da nitidez. Também não exagero tanto assim. E ela serve, ó, pra realmente pegar nos detalhes. Ó, sem nitidez, com nitidez. Vocês conseguem ver que pega bem nos detalhes mesmo? Ó, só nos detalhes. Se não pegar na máscara, olha a diferença. Olha aqui na pele, gente, a diferença. Sem nada de nitidez. E aqui, no máximo da nitidez. Isso sem a máscara. Agora vamos botar a máscara de novo. Olha a diferença. Perceberam? Então é isso, a edição tá finalizada. E eu escolhi essa foto bem mais extrema, pra vocês verem que nem sempre editar uma foto é simples. Aliás, normalmente não é. Mas, muitas vezes, eu só corrijo alguns detalhes depois de aplicar o meu preset. Só que em outras, precisa fazer algumas alterações bem mais complexas, mesmo já tendo essa base de configurações. Eu vou colocar aqui na edição outras fotos, desde correções mais simples, até outras bem mais complexas, pra vocês terem mais exemplos desse antes e depois da edição. Se vocês gostaram desse vídeo, me escreve aqui nos comentários, porque eu posso produzir mais conteúdo desse tipo pra vocês. E se vocês quiserem ver mais fotos das viagens do Arruma Essa Mala, é só me seguir no Instagram, porque eu publico todas elas por lá. Lembrando que pra chegar ao resultado final de uma boa fotografia, não é só isso que eu mostrei nesse vídeo. Existe uma série de questões bem mais técnicas, como fotografar em RAW, a forma como tu exporta o arquivo depois de editar, a forma como tu passa a foto pro teu celular antes de publicar numa rede social, além de, claro, toda a composição da fotografia no dia em que tu tá fazendo ela. Então, se vocês têm interesse em que eu fale mais sobre essas questões técnicas, me escrevam também aqui nos comentários, pra eu saber que vocês querem que eu fale sobre isso e possa produzir esse conteúdo pra vocês. A gente se encontra toda quinta-feira aqui no Arruma Essa Mala. Um beijo. Tchau.